Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo de Fortnite E é o seguinte, né, aconteceu agora há pouco o evento final aí do capítulo 4, o evento Big Bang E eu estou falando com essa voz aqui meio triste porque eu não consegui acompanhar o evento Eu entrei muito tempo antes, foi tipo quase uma hora antes assim, né, que é o tempo seguro, vou dizer, né Eu achava que era seguro de entrar antes do evento, só que eu fiquei na fila por muito tempo Mas mesmo assim o tempo de fila eu ia conseguir entrar, né Só que quando eu entrei, depois pediu pra reinicializar E quando eu reinicializei, mais 40 minutos de fila, aí eu já não conseguia mais entrar E eu fiquei muito, mas muito chateado, né, só pra não falar aquela outra palavra aqui Porque tipo assim, mano, já aconteceu comigo outras vezes de dar esses bugs de fila assim, né Fazia tempo já que não acontecia, mas eu fiquei muito triste, não consegui acompanhar, tive que ver por uma live ali tudo Mas enfim, né, vocês estão vendo aí na gameplay de fundo e esse evento foi dividido em 4 partes, dá pra dizer assim A primeira parte foi a da história do jogo, quando teve o lançamento do foguete E essa parte especificamente da história do jogo, eu acho que deixou um pouco a desejar O evento no geral, né, já pra falar a minha opinião, eu achei muito bom, sabe Eu realmente gostei, eu já tô vendo muita gente reclamar Mas eu gostei, sabe A Epic Games mandou muito bem na parte da cinemática A Epic sempre manda muito bem, né, cada vez mais tá melhorando aí A parte do show, né, do Eminem, que eu já vou falar mais um pouco Toda a transição de câmera, o visual, né, as paisagens que a gente via ali Nas transição de cenas, muito lindas A Epic mandou muito nisso Mas essa parte da história do jogo, eu achei um pouquinho fraca Não tô falando questão visual assim tudo Eu tô falando conteúdo da história do jogo mesmo Porque teve ali o lançamento do foguete Aí teve a criação ali das fendas, né, os foguetes ali, tudo Muito, muito parecido com a cena final, né, o evento final lá do capítulo 1 Parece que a gente reviveu mais ou menos, né, aquele evento Só que de uma maneira um pouquinho diferente, dá pra se dizer assim Só que tipo, ficou só nisso Eu achei que ia começar com a parte da história do jogo No lançamento do foguete Ia terminar o evento mostrando alguma coisa da história do jogo também Mas que não aconteceu, tá ligado Então, essa parte eu achei a mais fraca Em questão de conteúdo da história do jogo Eu acho que poderia ter um pouco mais Mas a questão ali das apresentações dos modos Que vão estar chegando no capítulo 5 Ficou sensacional, né Logo depois, teve aquela transição ali, né De tempo, espaço e tudo mais Gente entrando no mundo de Lego Que eu achei muito legal Eu acho que essa parte do Lego Foi a que mais me surpreendeu Todo mundo já sabia que ia ser um modo separado Um modo importante, certo? Só que acho que ninguém tava imaginando Que ia ser realmente desse jeito que apareceu ali Parece que o mapa vai ser do tamanho do Battle Royale Como a gente conhece Muito parecido Só que completamente, né Tematizado com o Lego Inclusive, vai ter algumas funções diferentes A gente pode ver algumas cenas ali Muito diferentes, né Não vai ser um Battle Royale em si, certo? Mas o mapa vai ser bem parecido Como eu falei Enfim, essa parte do Lego Me surpreendeu muito De uma forma bem positiva Eu realmente tô muito afim de jogar E eu sendo bem sincero Eu não sou aquele fã de Lego, sabe? Mas isso me deixou muito curioso Eu gostei bastante dessa apresentação Eu realmente quero testar pra ver desse modo Outra coisa, claro Depois a gente entrou no mundo ali Do modo de corrida Que também me surpreendeu, né Eu já tava imaginando Que ia ser meio que nessa pegada assim De Mario Kart da vida E foi isso Só que tipo Que nem eu falei Essa parte da apresentação visual Das animações A Epic manda muito E a gente pode ver que nessa cena Do modo de corrida A gente tá aparentemente No modo de duplas, né Onde tem uma pessoa ali Pilotando o veículo E a outra fica em cima Eu não sei se vai ter um jeito Da gente coletar itens Jogar itens nos outros Assim como tem Nesses jogos Epic Mario Kart Mas eu acho que sim, né Não apareceu direito Essa parte aí Nesse trailerzinho Mas a gente pode ver Questão de nitro Questão de drift A gente poder Ficar também No Grudado no teto Tá ligado? Muito louco isso aí Coisas que realmente acontecem Nesse tipo de jogo Ai o games mandando muito bem Realmente O modo de corrida Ficou muito legal E aí depois chegou a parte Do evento que muitos Estavam esperando O do show do Eminem A parte do evento musical Que eu também gostei Eu sei que eu já vi Muita gente falando Que esse foi talvez Um dos piores shows Que teve aí no jogo E tudo mais Eu não concordo Justamente pelo fato De que esse evento Não era focado nisso A gente sabia Que o evento Ia mostrar muita coisa Não ia ser somente O show do Eminem Porque o nome do evento É Big Bang Não é Eminem Ia ser somente uma parte Faltou música E eu acho que seria melhor Se tivesse mais música Mais repertório ali Será bem melhor sim Mas que nem eu falei O show não era Especificamente do Eminem Até somente uma parte dele Então pelo menos pra mim Foi dentro das minhas expectativas Agora a parte visual ali Falando eu achei Que a Epic Eames Mandou muito bem De novo assim Como em todo evento A Epic mandou muito bem Nessa parte da câmera Do evento do Eminem Eu achei sensacional Demais mesmo Sabe Acho que cada vez mais A Epic está aprimorando Justamente por conta Do lançamento Do Re-Engine 5 Ele junto com o Creative 2.0 Eles estão aprimorando Cada vez mais Então eu acho que ficou Muito legal essa parte Assim de animação Toda a experiência Ao redor do evento E claro teve a parte Em si Da gente participar Jogando Guitar Hero Basicamente Foi uma parte muito nostálgica Esse modo de música Vai ser um pouco mais simples Realmente É um Guitar Hero Não tem o que dizer É um Guitar Hero Exatamente igual Quem jogou sabe Acho que mesmo quem não jogou Já ouviu falar de Guitar Hero Sabe como é que funciona E eu só espero Que a época que dê um jeito Da gente conseguir Plugar uma guitarrinha ali E começar a jogar Sabe Porque na época Eu jogava com a guitarrinha Também achava bem legal Enfim Eu achei sensacional também Essa parte do show do Eminem Visualmente falando ali tudo Poderia ter mais música Poderia ser melhor Mas foi dentro das minhas expectativas E depois disso Meio que o evento terminou Muita gente ficou chateada Essa parte eu fiquei chateado também Que a época que colocou Nessa cena ali Que a gente estava guardando Nessa viagem no tempo Nessa mistura de espaço Colocou um timerzinho ali De 3, 4 minutos no canto E todo mundo pensou O que é meio intuitivo Que ia acontecer alguma coisa Depois desses minutinhos E adivinha Não aconteceu nada Depois apareceu somente Um botão da gente sair do jogo E deu O evento terminou Então essa parte Acho que a época A época vacilou Não precisava ter colocado Esse tempo aí De 4 minutos Poderia ter colocado Logo um sair ali Que já ia indicar Que o evento terminou Não ia deixar a galera Guardando de trouxa Mas tirando essa parte Foi um evento muito legal Na minha opinião Eu acho que foi melhor sim Que o evento Do capítulo passado Por exemplo Pra virar daqui Pro capítulo 4 Eu achei esse evento bem legal Muita gente tá criticando Em relação a Que parece mais Uma apresentação Do que vai chegar Sabe Do que realmente A parte do evento De história do jogo Isso me pega um pouco Porque como eu falei No começo do vídeo A parte em si da história Acho que foi a parte Que mais me decepcionou Poderia ter mais coisa Envolvendo a história do jogo A época que isso focou muito mesmo Aí no trailerzinho Do modo Lego Modo de corrida E também no modo musical O que já era esperado Que ia acontecer Mas eu achei Que a história do jogo Ia se sobressair Mas não aconteceu isso Então essa parte realmente Me decepcionou um pouco Do evento Mas enfim No geral pra mim Nota 7 de 10 Sabe Eu acho que foi Acima da média ali A parte visual Pra mim 10 de 10 Não tem como A game está melhorando Cada vez mais Essa parte de animação Visual e tudo mais Então pra mim Essa parte O evento Foi espetacular Mas é claro Apenas a minha opinião Cada um tem a sua Pode comentar O que você achou Do evento Também Se você conseguiu participar Ou não Igual a eu Tá ligado Que deu azar Ele caiu na fila Entrou no jogo Teve que reinicializar E deu tudo errado Mas enfim Pelo menos deu pra ver o evento Deu pra ver que a Epic Games Sim empenhou Sim Não foi um evento relaxado Sabe Acho que não dá pra dizer Que eles deixaram Desenhar nesse evento Pelo menos pra mim Mas podem comentar As opiniões de vocês Aí também Beleza Se você gostou do vídeo Deixa o likezão Porque me ajuda muito também É isso manos Valeu Falows E eu fui E eu fui E eu fui